Tua vida, Abdias, foi dedicada a essa causa, a nossa causa, a causa da nação negra. Abdias, meu velho e querido Abdias, o nosso povo há de contar em versos e prosa a tua história, a história de um guerreiro, a história de um lutador. Os poetas vão lembrar de Abdias falando de paz, rebeldia, e tenho certeza a emoção será tão forte como é hoje o que sentimos quando ouvimos a batida do tambor. Falarão de um homem negro, de cabelos brancos, barba prateada, que independentemente do tempo nunca parou, fez da guerra a nossa batalha como ninguém, nunca tombou, foi dele e a nossa a bandeira da igualdade, da justiça e da liberdade. É nossa de todo o povo brasileiro. Abdias, ele estava lá numa cadeira de rodas nesse dia. Abdias, tu és exemplo para todos nós. Tu és um homem que viveu à frente do seu tempo, que as gotas de sofrimento arrancadas do teu corpo se tornem pérolas, luzes a iluminar a jornada do nosso povo, da nossa gente. Tu nos deixa uma lição de vida. Viverás para sempre, Abdias, junto de nós. A rebeldia de tuas palavras, que somente os guerreiros ousam, estão gravadas na história da humanidade, nos nossos corações e mentes. Sei que não estás preocupado em agradar a todos, mas sei que a mensagem é, jamais, jamais deixem de lutar e sonhar. Sonhem, sonhem. Não aquele sonho bonito que tu gostaria que acontecesse num passe de mágica, mas sim o sonho que com nossa luta haveremos de tornar realidade. Esse sim será o fruto da tua, da vitória de todos nós. Termino dizendo só, viva a nação negra, viva os umbrinhos dos palmares, viva o gigante, o gigante Abdias do Nascimento. Vida longa para ti, Abdias.